A glória, a glória, a glória, a glória, tudo louvou a Deus, e o rei, vamos lá, na minha ação, essa de Deus, que te bebeu, eu vou te ver. Ei, coisa linda, coisa linda, maravilhosa, maravilhoso, é o nosso Jesus, Senhor e Salvador, que nos criou, que nos ama, que te ama, que te ama com amor eterno. Aleluia, que morreu na glória, pra te salvar e te libertar.